Mais de seis ativistas detidos desde a última manifestação por ofensas ao João Lourenço, a.k.a. o ditador que vai discursar nas Nações Unidas, minha família. Epá, tá mais que comprovado por Amazbek que a ditadura do gelo tá longe de terminar, ok? Mas muito longe mesmo, cada dia que passa, epá, não existe nenhum avanço de liberdade de expressão em Angola. Só estamos a retroceder todos os dias. Quer dizer, praticamente sete ativistas estão detidos. Sim, porque, epá, segundo o SIC, ofenderam o gelo. Pessoas que saíram nas suas casas para manifestar, para exigir o fim das restrições contra os motoqueiros, e camionistas estão vendendo gelo. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, daqui vem para vocês. O vosso bom Henrique Stesse para mais um canal pessoal. Não tem inscrito. Se inscreve no canal, deixe-se o like porque é muito importantíssimo. Não tem que se perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel. Junta os fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Nós asseguramos os preços mais competitivos do mercado. E, se tiver alguma dúvida, a nossa equipa de suporte está sempre disponível. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, para quem acompanha aqui o canal, sabe que recentemente anunciamos que, no dia 16, seria realizada uma manifestação para exigir o fim das restrições contra os motoqueiros e os caminhonistas. No dia da marcha, só mesmo no horário da concentração para guardar algumas mãos e mãos, a Polícia Nacional começou já a fazer das suas. Vários ativistas foram detidos e alguns foram soltos. Mas temos sete ativistas detidos, segundo o advogado Zola Mbambi. Eles estão a ser acusados dos crimes de injúria e outragem ao presidente da República, João Lourenço. A princípio, temos a dizer que continuam detidos. Está confirmado que encontram-se mesmo cá no município geral. E que, até o momento, não se tem elementos, claro, indiciatórios. Quero dizer, a princípio pensávamos que nunca foi detenido o que teria sido a norma violada. E hoje conseguimos ter o conhecimento de que estejam a ser indiciados pelo clima de injúria ao presidente da República. Qual foi o manifesto dos ativistas? Qual era o objetivo? Não, isso não podemos explicar porque não tínhamos conhecimento. Simplesmente que houve tentativa de reação de uma marcha e que foi frustrada logo no momento da concentração. E que não houve detenção musculosa. Os ativistas foram detidos de uma forma pacífica. Talvez não da que se esperava, mas sim. E essa acusação que está sendo feita sobre o crime de injúria ao presidente da República, já há um processo já avante? Existe um símbolo. Neste momento há um processo, sim. Há um número que nos foi entregue, confirmado, por isso é que podemos falar com propriedade. E o que nos faz espécie é saber que do incidente, a vida e a detenção, estamos hoje a falar do crime de injúria ao presidente da República. Isto, no momento próprio, vai ser tratado. Mas o que nos preocupa aqui é a questão da sua liberdade, quero dizer, na privação desse direito fundamental que estão a ser sujeitos desde sexta-feira. E neste momento, quais são os ativistas que se encontram detidos neste momento? Há sete cidadãos detidos neste processo, conseguimos identificar e conseguimos falar com todos eles. Está o Adolfo Campos, está o Gilson, Moreira da Silva, que é o Tamaiso, está o Daniel, Daniel, que também é conhecido como Jonas Pensador, que é jornalista, estava a realizar atividades jornalísticas quando foi detido. Estão o Gilson da Rua, um nome que tem sido usado, que neste momento não lembro o nome civil. E outros mais que não consigo recordar assim de momento, mas que estão aí, conseguimos falar com eles. E vamos esperar. Serão apresentados ao juiz de garantia amanhã, e então, assim, determinar a sua situação carcerária, porque isso é justificar se existe legalidade naquilo que foi feito, e posteriormente darmos seguimento ao processo. E como advogado que está acompanhando já pelo que esse processo, essa situação toda, qual é o ponto de vista que gostaria de deixar ao povo angolano, os ativistas que neste momento se encontram em liberdade, e que estão a querer, dentro de 24 horas, que os homens devem ser sólidos? O que devemos é, em si, pactarmos pela lei, pelo procedimento. Acredito que o que estamos a fazer aqui vai servir mais do que outro ato que se possa fazer fora. do processo. Então, por enquanto, toda iniciativa, que seja pacífica, que seja, que possa dar imputos favoráveis e que ajudem a uma resolução, nos bons termos, é aceitável. Mas como advogado, considero que é suficiente o que estamos a fazer aqui, e isso, vamos nos seguir no que é de lei, e acreditamos que vai haver, então, uma solução, à altura daquilo que acreditamos que são as garantias das normas angolanas. E fala-se sobre o tenente neutro, que ainda não completou mais de três meses, mais uma vez de dito, sobre a situação, e já lá existe um processo em qual recusar, não sei se chegaste a acompanhar essa situação. Não podemos fazer a colação da... E como é que está aqui, assim, como é que será? É um cidadão, que gosta dos seus direitos, e cumpriu com a sua dívida social no processo anterior, que nada tem a ver com isso. E desde o primeiro momento que foi solto, gostava de todos os seus direitos, e tinha toda a liberdade de agir como cidadão naquilo que acha que é justo, ou é aquilo que a sua consciência lhe permite. Então, não podemos fazer a colação, se já esteja ou não decidido, e o que tem a ver com esse processo. Porque, primeiro, todos gostam da inscrição de inocência, e neste momento, se estaríamos assim, é mostrarmos uma certa pressão de culpa, dizendo o que fez. E como todos estão aí, acreditamos que não cometeram, e vamos fazer tudo para mostrar a sua inocência, primeiro a sua soltura, e depois a sua inocência no caso que se levou a cá. Não tiveram acesso à comida. Houve dificuldade em nos fazer xigar, alimentos, e neste momento encontram-se mesmo numa situação em que precisam de alimentar-se. Este sábado que não comem nada. Porque houve um desfuncionamento naquilo que é entrega, e as ordens dadas, e por fim não lhes chegou a comida. Mas, segundo informações que temos, eles querem receber a comida de forma presencial, porque desconfiam-se de possíveis envenenamentos, e que as autoridades estão a dizer que não é possível, que se entrega de forma presencial, mas os familiares entregam ao corpo de polícia, e este, por sua vez, faz chegar. Esse é o protocolo interno, mas é a atenção, a situação em que nos encontramos. Já informamos, e garantiram-nos que encontrariam uma forma, um equilíbrio, para que a comida chegue a eles, e nas condições em que se evite, essas suspensões que estão a se levantar. E também já está aqui a rolar, na opinião das redes sociais, de que o ativista Adolfo Campo foi colocado a arma, a testa, a cara, para poder falar, para poder falar alguma coisa com aqueles que querem pretender. E, por sua saudade? Eu confirmo ter ouvido, em primeira pessoa, do Adolfo, de que foi ameaçado, me foi apontada uma arma na cabeça, e que foi obrigada a assinar a declaração. Agora, E quais são essas declarações? Como é que se trata? Nós dissemos, dissemos, que devemos assinar, porque não tivemos tempo para falar disso, e que não viam a caso neste momento. O que nos interessava é confirmar a detenção, ver a situação carcinária, e acompanhar o processo. No momento próprio, vamos ver essa questão. Mas, das informações que o doutor Zola tem, o Adolfo Campo, terá assinado tais declarações? Não, negaram, todos retundamente negaram a assinar, e a raiz disso, foi que levou aquele... Está aí, minha família, vocês ouviram aí, as declarações do advogado do povo, o advogado Zola Mbambi. Para aqueles que dizem que não, existe uma liberdade em Angola, mas, eu não sei, aonde é que tiram essas ideias de liberdade? Não há liberdade em Angola. Nunca teve, e só terá se o MPLA sair do poder. A polícia usou força para prender os ativistas, mas é muita força mesmo. A polícia não foi uma polícia republicana, não. Foi uma polícia maquiavélica. Usou força bruta para prender os ativistas. Ativistas esses que só estavam ali na Santana para realizar uma marcha que nem aconteceu. E o JLO está nas Nações Unidas. Lembrando que vários angolanos que vivem nos Estados Unidos da América vão realizar uma manifestação. lá, sim, para mostrar que estamos insatisfeitos. Quem é angolano está nos Estados Unidos da América, este é o momento para você mostrar o seu descontentamento contra o ditador João Lourenço. Liberdade já aos nossos manos revolucionários. Partilhem esse vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe o Samashiragor. Estamos por aqui, família! E aí... E aí... E aí...